Meus olhos vermelhos revelam no espelho que é o fim O pranto no rosto, amargo e tem gosto de tudo que é ruim O sol na vidraça, me deixa sem graça, já é novo dia E eu sei, meu bem, passei delirando, no sofá chorando, este amor só judia Judia dos meus sentimentos, não vê que o sofrimento leva a gente à loucura Nesta hora, por mais forte que seja, qualquer pessoa fraqueja nas garras da amargura Os olhos viram duas nascentes, de lágrimas quentes, de dor e paixão A voz fica presa, a garganta, e a saudade é tanta que abre bem o teu coração Salve a saudade, trazendo o amanhecer Orvalho dos meus olhos, molhando as cores que eram pra você Na janela da minha sala, no para-brisa do meu carro eu posso ver Um coração e dentro dele escrito, adeus, é melhor me esquecer Judia dos meus sentimentos, não vê que o sofrimento leva a gente à loucura Nesta hora, por mais forte que seja, qualquer pessoa fraqueja nas garras da amargura Os olhos viram duas nascentes, de lágrimas quentes, de dor e paixão A voz fica presa, a garganta, e a saudade é tanta que arrebenta o coração Salve a saudade, trazendo o amanhecer Orvalho dos meus olhos, molhando as cores que eram pra você Da janela da minha sala, no para-brisa do meu carro eu posso ver Um coração e dentro dele escrito, adeus, é melhor me esquecer Um dia me esquecer Um coração e dentro dele escrito, adeus. Um coração e dentro deve ser Um coração e dentro ele diferença Um coração e dentro dele escrito, adeus, é melhor me esquecer Um coração e dentro deleutan